Yo, zaunitas! Bem-vindos ao laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Acabou de sair aqui no canal do Liga of Legends Vietnã um trailer do Aurelhão Sol e a gente vai dar uma assistida nele. Se eu gostei é muito importante, deixe ele no começo do vídeo e vou dar aquele play maroto. Vou fazer aquela tradução também. Antes de mim, a existência era vazia. Pela minha vontade, eu enchi ela com maravilhas. Mortais tentaram construir... Tentaram construir as suas maravilhas inadequadas. Mas o verdadeiro poder só é encontrado no cosmos. Você achou que poderia usar ele? Como você doma a maravilha? Oh, você não pode. Com todas essas rachaduras, o seu maior... O seu total... Com cada uma das rachaduras, o seu todo fragiliza... Nossa, caraca, que frase complexa. O Aurelhão Sol é complicado, é um deus, né? Cada fratura traz uma galáxia de poder. E antes de eu retornar para as minhas estrelas, eu vou libertar o poder. Qual é o problema, Targon? Qual é o problema, Targon? Perdendo a sua força? Bom, vamos lá. Esse clipe é um clipe de lore do League of Legends. E para quem gosta de lore do League of Legends, conseguiu aí entender mais ou menos qual é o esquema. O Aurelhão Sol está se libertando. Então, a narrativa do League of Legends para esse rework do Aurelhão Sol vai ter narrativa. É de que o Aurelhão Sol se libertou e agora ele vai utilizar o seu poder em Runeterra para destruir ali os Targonenses. Ou pelo menos dentro do jogo, né? Para justificar o poder que ele vai ganhar dessas estrelas e coisas do tipo. Peço perdão se eu tenho errado alguma coisa na introdução, mas eu acho que é mais ou menos isso que esse clipe quis dizer. Mostra as habilidades do personagem que a gente já cobriu extensamente aqui no canal. Está bem divertido o personagem. Ele vai chegar essa semana no League of Legends mesmo. Ele já está no PBE. Então, quarta ou quinta-feira vai ter atualização. Pelo menos até agora está tudo garantido que vai ter essa atualização. E o personagem vai estar muito irado, mano. Soltando esses raios aí sinistrão. E zoando o pessoal targonense, né? Será que ele vai ter novas falas? Eu imagino que ele vai ter novas falas sim, viu? Porque ainda não saiu em português esse clipe, mas ele deve sair com o dublador do Aurelhão Sol. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e a gente se vê mais tarde. Então, vamos lá.